Legal. Não, super. Tem total razão. Então, a gente procura proporcionar a melhor experiência para o gamer. Não só do ponto de vista do hardware, que é o nosso produto, mas também no relacionamento com a marca. Então, assim, seja através da personalização de alguns torneios. A gente já fez uma arena com um formato de processador. Então, os jogadores iam lá e faziam uma batalha dentro de um processador. Seja no desenvolvimento de features do jogo. Então, com os publishers, com os parceiros publishers, para que os jogadores tenham experiências mais imersivas. Então, a gente teve uma experiência muito bacana com a Avengers no ano passado. E uma empresa, se você me permite dar esse exemplo, é uma empresa que não é endêmica, mas que, na minha opinião, ela faz muito bem isso. É a DHL. É uma empresa de logística. Então, eles sabem se comunicar e se relacionar com esse público. Eles têm, inclusive, teve um torneio de CS que, no momento que a organização estava mostrando no telão, as marcas patrocinadoras... Então, aparecia lá, aparecia Intel, apareciam diversas marcas. Na hora que apareceu a DHL, gente, o público veio à loucura, assim. Eles aplaudiram de arrepiar a pele. E aí, quando você vai ver o porquê, é porque eles conseguiram entender o que os jogadores estavam querendo. Teve em um dos jogos que eles conseguiram inserir um carrinho, que era um produto novo deles, onde esse carrinho levava munição aos jogadores mais rápido e aí conseguiram ajudar os players ali no momento. É isso que o gamer quer. É esse tipo de experiência, sabe? Ele quer que as marcas entendam as dores, que a gente consiga trabalhar junto com eles, entrar no jogo com eles, né? Eu acho que, apesar de ser uma indústria muito séria, é uma indústria muito divertida. Então, eu acho que esse tipo de experiência, onde a marca não está ali apenas por estar ali para que tenha mais visibilidade ao alcance, mas esteja ali de forma a ajudar, é isso que esse público gosta. Então, eu acho que esse tipo de experiência é tudo muito bom. Então, eu acho que esse tipo de experiência é muito triste.